O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, já decidiu. O novo secretário da Educação será José Renato Nalini, professor universitário que até o fim do ano passado era o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Ele vai substituir Herman Vorwald, que pediu demissão depois da decisão de Alckmin de suspender a reorganização da rede de ensino, que previu o fechamento de quase 100 escolas. José Renato Nalini é doutor em Direito Constitucional. Construiu carreira na magistratura, foi presidente da Academia Paulista de Letras e faz parte das Academias Paulista e Brasileira de Educação. Como presidente do Tribunal de Justiça durante as ocupações de escolas por estudantes contrários à reorganização da rede estadual de ensino, Nalini decidiu não conceder a reintegração de posse das escolas reivindicada pelo governo Alckmin. No último texto que publicou no seu blog há um ano, chamado Acordem Educadores, Renato Nalini afirma que um dos raros consensos no Brasil do dissenso é a falência da educação e que a escola é maçante, o aluno não gosta dela e os professores estão desanimados. Vamos ver então o que o agora secretário de Educação do Estado de São Paulo vai fazer para mudar essa realidade. Obrigado. Obrigado.